Vamos em frente aqui, o assunto agora é política ou um derivativo dela, né? Vocês devem se lembrar do João Willis, enquanto deputado, dando uma cusparada no Bolsonaro. O episódio, para lembrar aqui o ouvinte, o espectador da Jovem Pan, aconteceu no plenário da Câmara em 2016, durante o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Quem nos acompanha em imagens tem ali a foto, a cena, o registro instantâneo da cena quando o João Willis desfere a cusparada na direção do deputado, então deputado Jair Bolsonaro. O João Willis, a gente falou agora de BBB, ele é um ex-BBB, ganhou o prêmio do BBB quando o apresentador do programa era o jornalista Pedro Bial. Ele, novamente, em encontro com o Bial, agora no novo programa do Bial, falou sobre aquele episódio na Câmara dos Deputados, né, Vini? Ele falou de outras coisas, mas também tocou nesse ponto aí. Exatamente, de ex-BBB para ex-BBB, essa entrevista aí do Conversa com o Bial, que voltou com tudo, né, Edgar? Tem entrevistado aí personagens importantes, atuais da nossa política, entrevistou o Sérgio Moro, entrevistou o Olavo de Carvalho, e agora teve a entrevista com o João Willis, que está a cara do culpado de Washington, né, Edgar? Com esse bigodinho aí, com esse estilo de cabelo. E ele está morando em Berlim, né, onde ele está fazendo lá um doutorado, que segundo ele vai ser sobre redes sociais e política, o fenômeno da fake news, algo que ele vivenciou bastante aí durante os últimos anos, durante o mandato dele como deputado federal, né, dizendo também sobre as ameaças que fizeram ele sair do país, dizendo que ele não estava tendo o direito de ter uma vida decente aqui no Brasil, né, e ele queria estar em um lugar onde ele não fosse ameaçado, onde ele não fosse ofendido e até mesmo reconhecido. Ele disse que Berlim é o lugar ideal, ele disse que é um lugar cosmopolita e ele consegue lá ter uma vida um pouco mais viável, né, Edgar? E que os quatro anos de mandato dele, para qual ele foi eleito, seriam quatro anos de um mandato reativo e não propositivo, como foram os dois mandatos anteriores. E aí depois, ele se emocionou muito também durante a entrevista, ao relembrar a Marielle de quem ele era muito amigo, ao relembrar até sobre o BBB, o Bial mostrou lá uma participação, né, lá em 2005, ele fez, né, voltou no tempo um pouco sobre como que estava o mundo naquela época, né, o mesmo Brasil que com 50 milhões de votos o elevou ali para ser o vencedor do BBB, é o mesmo Brasil que hoje não angariou ele tanto assim com os mesmos votos para ser deputado federal e que o fez forçar também a deixar o país. Então, ele fez essa relação, fez essa associação e depois ele entrou um pouquinho para falar do Bolsonaro. E ele diz, Edgar, que desde que ele entrou na Câmara dos Deputados em 2010, o Bolsonaro fez uma espécie de cobaia de laboratório do João Willis e ele serviu como uma escada para que o Bolsonaro fosse subindo, fosse ganhando popularidade e utilizou ele para vencer a eleição, né, ele disse que depois que ele chegou no parlamento, o Bolsonaro entendeu que a homofobia era um meio de interpelar a sociedade para disputar aí a hegemonia, né. Ele faz também um paralelo ali entre a esquerda e a direita, ele fala que a direita tem uma agenda econômica que não necessariamente é contra as liberdades individuais, mas acabou sendo um pouco covarde, cínica e oportunista para poder instrumentalizar aí a vitória do Jair Bolsonaro, né. E sobre o episódio da cusparada, Edgar, que ocorreu ali durante o impeachment da Dilma, que ele disse que foi um impeachment que acabou sendo forçado, articulado por ladrões, ele disse que aquela cusparada na verdade foi uma soma, foi um acúmulo de coisas que ele vinha sofrendo do Bolsonaro durante todos aqueles anos, o assédio moral, a violência, os xingamentos, as ofensas e que ele acabou entrando num transe ali depois que o Bolsonaro também o provocou após o seu voto. Vamos ouvir um pouco então do que disse o Jean Wyllys sobre aquele momento. Eu proferi o meu voto. Quando eu voltei na passarela, ele falou, eu estava passando, ele fez queima-rosca. Como se fosse um garoto, de quinta série. Eu não sabia que era ele, eu vi o queima-rosca. Primeiro eu já tinha sido xingado de viado ali, na hora do voto. É porque não captou ali, mas alguns estavam me chamando de viado. Quando eu voltei, ele me chamou de queima-rosca. Então eu olhei, quando eu vi que era ele, aí eu fui tomado por um transe. Foi um transe mesmo que aconteceu assim. Aquela figura me enojava tanto, ele ter elogiado um torturador, ele me chamar de queima-rosca ali, naquele momento, naquela hora, que foi a reação que eu tive. E ele disse que não se arrependeu não, Edgar. Pra ele, esse episódio aí da cusparada, na verdade ele tem como um orgulho de ter cuspido no Bolsonaro naquela oportunidade. Por isso que a gente relatou aqui, né? Pela soma de anos que ele de convivência, né? Uma convivência bastante conflitante aí com o Bolsonaro. E naquele dia especificamente do Bolsonaro ter votado antes dele, ter elogiado o coronel Ustra e depois também as provocações que aconteceram após o voto do Jean. Olha, a gente tem só pouco tempo pra comentar isso aí, mas dá pra girar na bancada aqui esse assunto pra gente refletir um pouco ele. Quer começar, Caio? Pode ser. Bom, péssima entrevista, né? Nenhuma autocrítica, nenhum sinal de humildade. Extremamente pretencioso. Imagina, você vê como escada do presidente da República, que teve 55 milhões de votos, enquanto ele teve 24 mil. Escada funciona de um jeito diferente. A gente vai, no próximo bloco, entrevistar o deputado federal Kim Kataguiri. Esse sim, se não me engano, 465 mil votos. E que fez ele escada para a Sâmia Bonfim do PSOL, que teve inacreditáveis 250 mil votos, simplesmente por estar lá presente, sempre sendo refutada pelo Kim. Mas voltando aqui à entrevista do Jean Wyllys, foi uma ode ao vitimismo, numa tentativa desesperada de reescrever uma biografia de um covarde, oportunista e autoritário, como se fosse alguém de valor. Pra mim, a melhor síntese pra essa entrevista é do filósofo. A culpa é minha e eu ponho ela em quem eu quiser. O filósofo se chama Homer Simpson. Dois destaques aqui pra não embrulhar muito o estômago do ouvinte. Sobre o episódio lá da cusparada em plenário, então o comportamento análogo ao de um animal, o deputado diz o seguinte, não me arrependo de nada, tenho orgulho. Olha, isso é a inversão de valores clássica de um político fanatizado e militante. Ele virou do avesso o significado do orgulho e se orgulha de uma vergonha. Não existe mérito nenhum, mérito nenhum em desistir da discussão de ideias e apelar pra ignorância, especialmente no Congresso, que deveria ser aí o templo da democracia, do debate, do diálogo e por aí vai. As ideias ruins, elas se combatem no diálogo, com boas ideias. As narrativas mentirosas, elas se combatem com a verdade dos fatos, jamais com escatologia. Cuspindo, urinando, defecando em público, esse modus operandi aí. Até as crianças sabem disso. Aparentemente, os adultos que não cresceram, não. E aí o segundo ponto, quando ele fala do conceito de inimigo, ele diz o seguinte, o presidente nunca me tratou como adversário, me tratou como inimigo. Então aqui a gente sai do Homer e vai pra Lenin, xingues do que você é, acusas do que você faz. Num ambiente democrático, eu pergunto aqui pro ouvinte, você trata um adversário político como fascista e racista, como homofóbico, como misógino? De novo, você cospe nele? Aqui o trecho que o Vini trouxe é emblemático. Ele diz o seguinte, fui tomado por um transe, aquela figura me enojava tanto que foi a reação que eu tive. Esse é o cara que tá lá na Europa, como embaixador de uma oposição agorenta, pra estudar sobre discurso de ódio na universidade. Ele devia ser o objeto do estudo. Ele não devia estudar, ele devia ser estudado. Faria muito mais sentido. Eu sempre brinco aqui que a esquerda é a desneilândia da contradição, mas assim, só pra fechar, vamos parar pra pensar. A mesma patrulha que quer colocar na cadeia o Danilo Gentili, um comediante que ofendeu uma deputada aí com palavras e gestos, é a patotinha que relativiza uma cusparada, que é uma injúria real, uma cusparada em plenário, e acha certo esse gesto democrático passar impune. Aqui, a única expressão que define é a da Vera Magalhães, é o apagão moral da esquerda. Vamos ouvir mais. Fefito, você quer falar? Quero. Eu vou falar três vezes a mesma frase, porque eu tenho certeza que depois que eu falar o que eu vou falar depois dessa frase, todo mundo vai dizer que eu tô concordando com a cusparada. Então, assim, eu não acho que cuspir foi legal. Eu não acho que cuspir foi legal. E eu acho que cuspir não foi legal. Todo mundo entendeu essa parte? Você não acha que foi uma boa cusparada? Não, eu não acho que as coisas se resolvem. Acho que cuspir não foi legal. Pois é, não foi legal. Vini, então assim, não adianta me acusar de isso depois. Porque interpretação de texto falha, às vezes. O fato é que tem uma coisa que é assim, ó. Eu lembro muito da minha quinta série. Da minha sexta, da minha sétima. Quando você anda pelos corredores do colégio e todo mundo te aponta, e todo mundo te chama de viado, e todo mundo se xinga, e todo mundo ameaça de se bater, e você vai pra direção, e a direção não faz nada, e você fala pros seus pais, e os seus pais se ameaçam de se bater, se você não bater em cima de quem se ameaçava, e você tá acuado por todos os lados, você não tem o que fazer, a não ser se desesperar. Eu acho que é muito confortável pras pessoas que não sofreram o bullying homossexuais, ou negros, ou lésbicas, ou pessoas em situações de minoria, e opressão, porque é claro que existem pessoas dentro dessas minorias que não sofreram isso, e foram muito sortudas. Eu acho que é muito fácil as pessoas simplesmente apontarem o dedo e dizerem que elas são nojentas, dizem que isso não se faz, etc. Ninguém prevê a reação de quem tá acumulando ódio há anos na vida. E assim, imagine você indo pro trabalho, e no seu trabalho, todo santo dia, ser chamado de coisas como queima rosca, viado, nojento, ou qualquer coisa do tipo. Não é exatamente a situação mais confortável, e é a situação que se deixa com a maior das estabilidades emocionais. Eu entendo o Jean Wyllys ter dito o que disse, eu não entendo ter cuspido, eu acho que a discussão é outra nesse caso. A discussão é por que não se faz nada com a homofobia e o racismo institucionalizados no Congresso. Eu contei aqui, por exemplo, outro dia, que a Talíria Petrone, que é uma deputada, ela tem sido constantemente barrada, mesmo usando o broche que todo deputado usa, de usar algumas dependências do Congresso, porque alguns seguranças se sentem no... se sentem donas de um poder tão pequeno a ponto de evitar que uma deputada que é negra use determinados espaços, quando homens brancos usam livremente. Isso não é uma questão de vitimismo ou de mimimi. É só uma questão de respeitar todo mundo por igual e garantir os mesmos direitos. Eu acho que o Jean Wyllys fez bem da sua versão. Eu discordo do Caio, acho que foi uma ótima entrevista, porque a gente tem que aprender a ouvir os dois lados e não atacar um só sem saber o que o outro tem a dizer. Isso é o bom jornalismo, não é o que a tal mídia independente faz, que só acusa e não ouve. Nesse caso, eu acho que ponto para o Bial, ponto para o Jean Wyllys por ter dado a sua coisa, não concordo com a cusparada, mas eu entendo quem reage à homofobia. Chega de ouvir calado. Vamos lá. E eu acho que a gente sempre busca de alguma maneira chegar num ponto em que a isonomia seja contemplada de alguma forma. Você entendeu que eu não concordo com a cusparada? Eu entendi perfeitamente, eu entendi o ponto de vista do Caio, embora seja um ponto de vista que considere ali pela, denota que do outro lado só tem Santos, só tem pessoas de bem, só tem pessoas que têm uma conduta republicana dentro da Câmara dos Deputados. Na verdade, eu só critiquei um lado, mas não quer dizer que o outro lado não mereça crítica, Edgar. Sim, sim, mas deixa eu completar, agora fazendo um contraponto aqui, é o que eu ouvi você dizer e é o que o Fefito disse. Eu também acho que, no caso da cusparada, ninguém pode se orgulhar de uma cusparada, porque uma cusparada, ela, na verdade, ela carrega a simbologia do desprezo, de uma fúria, né? O João Iles alegou ali, falou, né, que o contexto, depois do Bolsonaro elogiar o Ustra, na hora do voto dele, chamá-lo de queimar rosca e em outras ocasiões, ali mesmo, naquelas circunstâncias, outros correligionários aí do partido do então deputado Bolsonaro o chamarem e agredirem, tentando agredir, chamando de veado, tudo, é tudo dentro desse contexto em que a gente tem a óbvia constatação de que aquele é um lugar, é um lugar inóspito, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, não merecia receber pessoas que se comportam dessa forma lá dentro, nem por uma cusparada, nem por uma atitude homofóbica. É fato, a gente teve recentemente aqui a declaração da deputada Tabata Amaral, que disse que sofre bullying constantemente, é assediada constantemente na Câmara dos Deputados, houve de deputados que a assediam, a seguinte frase, você é burra, você não deveria estar aqui, isso é muita ingenuidade, quer dizer, isso reflete um pouco do que é aquele ambiente, das pessoas que compõem aquele ambiente, que deveriam, de fato, ter o mínimo de conduta ali, republicana, e conduta moral para se dirigir a um companheiro, mesmo que seja um adversário político. Decoro. Qual que é a dúvida nisso tudo? Quer dizer, é uma vergonha o que acontece lá. Na verdade, essa cusparada aí, essa infame cusparada aí, ganha essa dimensão e ares de todo esse equívoco e desvio das relações políticas no Brasil. Ora, a gente tem que caminhar e sair da quinta série da democracia e entender que, do outro lado, quem pensa diferente não é inimigo, é um adversário político, é só quem pensa diferente. é um adversário político, diferente,